Eu tinha 16 anos de idade e era véspera de Natal. Minha família sempre foi aquela família maravilhosa, grande, amiga, toda farturenta, aquela mesa linda, tudo de bom. No Natal, nós fomos pra casa da minha avó e ali tava todo mundo. E foi um rolê maravilhoso. Os meus pais foram embora antes pra casa porque eles não aguentavam ficar a madrugada inteira bebendo como nós estávamos, né? Eu tinha 16 anos na época e eu já curtia bastante e tal, mas eu não tinha hábito de beber, nem nada disso. Eu sempre fui mais assim, mais quietinha, sempre muito divertida, extrovertida, conversadeira, mas nunca fui muito de beber e coisas do tipo. Enfim, o tempo foi amanhecendo, né? O Natal foi amanhecendo lá na casa da minha avó. E aí eu tava indo embora, todo mundo na verdade já tava indo embora, né? E meu tio chegou e falou assim, não, eu te levo, né? Eu te dou uma carona. Eu falei, não, então tá, tio, demorou. Eu fui, entrei no carro e a gente foi. Como a gente tava bem cansado, que já era de madrugada, a gente foi praticamente o caminho inteiro em silêncio, tanto ele quanto eu, até porque eu estava caindo de sono. Aí eu lembro que ele passou pela minha rua e dava pra ele ter virado, mas ele continuou indo reto, porque lá em casa também tem muitas pessoas que fazem isso, passam pela rua de cima, que é mais movimentada, e é menos perigoso, né? Como era de madrugada, então... Só que quando passou a segunda rua, na qual ele poderia ter virado e ele não virou, eu não entendi. Eu falei, ué, o que é que tá acontecendo? Aí ele pegou e falou assim, calma aí. E nisso ele parou o carro, ele estacionou o carro no escuro. Aí eu pensei, perguntei, aconteceu alguma coisa, o carro estragou e tal. Ele pegou e tirou o cinto, virou pra mim e falou assim, pode ficar tranquila, viu? Que os vidros do carro é escuro e ninguém vai ver a gente aqui dentro. Aí eu olhei assim pra ele e falei, ti, de que que você tá falando? Quando ele puxou, eu tava com uma blusa assim, tomara que caia, ele puxou meus peitos pra fora e começou... Colocar na boca dele e tipo, mexer e começar a passar a minha mão. E aí naquele momento, gente, eu juro, como eu não tava esperando por isso, eu fiquei tão paralisada, eu fiquei tão chocada, eu não consegui fazer nada além de chorar. Aí eu comecei a chorar, a chorar, a chorar e comecei a falar, tio, para, tio, para, por favor, para. E ele falou, não chora, passou a mão assim e falou assim, você quer ir embora? Eu falei, por favor, eu quero ir embora, tio, por favor, não faz nada comigo. E ele falou assim, tá bom, eu vou te levar embora, mas saiba que não acabou por aqui, tá, minha linda? E nisso, ele me levou embora, chegou em casa, eu desci do carro, eu fui pra dentro do banheiro, eu comecei a tomar banho. E eu comecei a ter crise de choro, né, e eu comecei a me lavar, comecei a lavar o meu corpo, o meu peito. E eu fiquei muito confusa, porque eu, meu tio, ele é muito especial para a família. Tipo, ele é muito legal, todo mundo gosta muito dele, ele é muito bem visto, ele é muito bem falado, ele é, tipo, dotado na família, entende? Então, eu sabia que se eu falasse que ele tinha feito isso, seria a minha palavra contra dele, porque ele não ia sumir. E a probabilidade da família ser dividida e da culpa ser minha, ou as pessoas não acreditarem em mim, era muito grande. Então, eu passei a começar a ter medo do meu tio, né? Por mais que ele era um cara legal, eu não via mais ele com aqueles olhos. E eu passei a não contar isso pra ninguém. E aquilo me fazia muito mal, eu não consigo explicar pra vocês, mas a frase que ele falava, Não acabou por aqui, tá, minha linda? Como se a gente fosse passar por aquele momento novamente, me trouxe uma infelicidade tão grande dentro de mim, que eu comecei a querer usar droga. Pra ver se eu consegui esquecer aquilo. Porque como eu tinha fechado a situação dentro de mim, o meu corpo começou a ter reações, e essas reações começaram a ser prejudiciais. Então, a forma com qual eu colocava o meu corpo em um momento de paz, foi usando drogas. A primeira droga que eu usei, que me fazia esquecer e relaxar e dormir em paz, foi a maconha, né? Eu comecei a fumar pra poder dormir bem e tal, e cara, me fazia bem, essa é a verdade. A maconha me fazia muito bem. O problema foi que eu comecei a querer usar coisas mais fortes. Não é o normal de todo mundo, mas eu queria algo mais forte. Porque eu queria tirar de mim a frase, por isso que eu queria tirar aquele momento de dentro de mim. Entendendo? E a maconha só me fazia esquecer e relaxar. E eu queria alguém que me colocasse em outro mundo, me fosse alucinógeno mesmo. Tipo, fosse me colocar em outro lugar. Foi onde eu experimentei o pó. E quando eu comecei a achar pó, caraca, que vibe boa, sabe? Tipo, eu comecei a gostar muito do efeito do pó. E nisso eu comecei a encher a minha cara de cachaça. E é claro que isso trouxe maus resultados pro meu corpo. Por quê? Porque eu tava usando cocaína, enchendo a cara de cachaça. Eu saía de casa, passava a madrugada com os meus amigos usando droga. Chegava em casa destruída no outro dia. Eu tava diferente pra caramba. As minhas vistas estavam feias. Minhas orelhas ficaram fundas. Chegava bêbada, falava coisa com coisa. E os meus pais, que sempre me deram de tudo. Que sempre fizeram de tudo pra mim. Sempre me viram como uma princesinha. Começaram a sofrer pelo que eu tava vivendo. E como eu tava, sabe, sendo. E as pessoas da minha família que me amavam. Minha família sempre foi muito amorosa. Muito, assim, amiga, né? Começaram a perceber que eu não tava bem. Começaram a me questionar. Tipo assim, você tá precisando de ajuda? Você quer ir num psicólogo? Tá bem. E mesmo a minha família me dando total abertura pra eu contar e pra eu conversar, que seria o momento ideal de eu falar, eu faço isso. Porque o meu tio me assediou dentro do carro, tirou minha roupa, né? Praticamente me chupou e falou que isso aconteceria de novo. Eu só tinha 16 anos de idade. E eu, tipo, era uma adolescente. Entendeu? Eu poderia falar. Eu não conseguia falar. Eu não conseguia expor. Pra minha família, não. Sabe? Até pra uma pessoa estranha, eu acredito que eu teria coragem. Mas pra minha família, eu não tive. E aquilo começou a me fazer bem. A minha família me oferecer ajuda foi bom pra mim. Por mais que eu não tive coragem de contar, eu me sentia abraçada de algum jeito. Senti que eles não estavam me julgando. Eles poderiam muito bem me chamar de drogada, de bêbada. Falar que eu tava me afundando, que eu não ia prestar, que minha vida ia ser um inferno. Não, não foi isso que eu ouvi deles. Foi. Você tá precisando de ajuda. Você não é essa menina. A gente te conhece. Tá acontecendo alguma coisa de errado. Eu quero que você saiba que a gente tá aqui, que a gente te ama, que a gente apoia. Então, eu não precisei contar, mas só deles falarem isso pra mim, eu comecei a perceber que meu pai era a pessoa que mais tava sendo atingida por isso. Porque o meu pai dedicava a vida dele por mim. A vida dele pela mulher que eu iria me tornar, né? E eu tava me destruindo por conta de uma atitude que não foi responsabilidade minha. Foi responsabilidade do meu tio, entendeu? Então, pelo meu pai, eu comecei a começar a me afastar das drogas e comecei a tentar procurar um outro meio de esquecer aquilo. Bom, o tempo foi passando e eu fui saindo das drogas. Todas as vezes que eu encontrava o meu tio na casa da minha avó, ele me olhava com aquela cara de safado, com aquela cara de que a qualquer momento ele iria me atacar, qualquer momento ele iria me pegar. Ele parece que, parece que se ele me visse na rua, ele poderia fazer qualquer coisa comigo. Eu tinha tanto medo dele. Então, eu comecei a ter um processo de autocuidado mesmo. Todas as vezes que eu tava, eu nunca passava do lado dele. Eu nunca chegava perto dele. Eu nunca olhava dentro dos olhos dele. Todas as vezes que ele chegava, eu saía. Todas as vezes que ele falava, eu tentava responder da forma mais curta possível e virava. E... Sem a presença dele e sempre tive esse medo. Hoje tem três anos que isso aconteceu. Eu tenho 19 anos de idade. Graças a Deus eu consegui me afastar das drogas. Mas eu ainda tenho esse trauminha dentro de mim. E eu sinto que só vai sair de dentro de mim o dia que eu contar isso, sabe? O dia que eu falar que isso aconteceu. O dia que eu expor essa situação. Eu tô bem. Tô tranquila. Tô feliz, assim, né? Só que eu sinto que metade da minha adolescência, ou melhor, o começo da minha juventude, ela foi tirada de mim. Entende? Ela foi invadida por uma outra pessoa. E hoje o meu tio tá casado. Ele teve uma filha. E a única coisa que passa na minha cabeça é... Será que ele vai ter coragem de fazer com ela? Porque se ele teve coragem de fazer comigo, que era uma sobrinha, quase filha, que cresceu me pegando no colo, me tratando como filha. Imagina a própria filha, eu não sei. Eu só sei que a gente não pode confiar nem nas pessoas mais próximas da gente, nem nas pessoas de dentro da nossa casa. E pras mães, pras parentes, pras pessoas, abrirem o olho, porque aquele tio, aquele primo mais legal, mais divertido, ele também pode ser um agressor. Ele também pode ser um estuprador. Ele também pode ser uma pessoa que pratica o mal. Entendeu? Então, sempre coloquem na balança. Sempre acreditem que as pessoas boas, no fundo, elas também podem ser más. As pessoas só mostram pra você o que elas querem que você vê. Ela não vai mostrar pra você que ela é um assediador. Ela não vai mostrar pra você que ela abusa de crianças. Muito pelo contrário. Uma pessoa que faz isso, provavelmente, ela é mais legal. Entendeu? Porque é a forma dela se esconder. Então, fica em alerta. Porque, infelizmente, eu não tive coragem de contar pra minha família. Mas tem muitas pessoas que precisam de tirar isso de dentro de si pra lidar com o que aconteceu. Eu não contei. Entendeu? Me trouxe um problema muito grande. Eu tentei entrar nas drogas. Eu entrei nas drogas. Mas eu consegui sair. Mas não é todo mundo que tem essa força. Oi, oi, my cats. Tudo bem com vocês? Acho que o ponto mais forte da história de hoje é realmente a gente ter essa noção de que a pessoa mais legal e mais divertida da família ela também tem um lado ruim dentro dela. E que ela provavelmente não mostra. Então, às vezes, a gente fica assim Nossa, ele é agressor, ele grita, ele é perigoso. Mas, às vezes, ele tá fazendo isso na nossa frente. O que ele faz na nossa frente? Ele faz atrás da gente. Mas e aquelas pessoas que na nossa frente ela é maravilhosa, ela é sorridente, ela é amiga e por trás ela abusa de crianças? Ela é um pedófilo. Ela é uma pessoa que faz maldade com outra. Ela é uma pessoa agressiva. Essas pessoas são as principais pessoas que a gente tem que ter cuidado e tem que estar aberto. Se você receber uma notícia dessa pessoa a probabilidade de isso ser verdade é grande. Entendeu? Por quê? Porque a gente constrói uma imagem boa aí chega uma sobrinha contando que foi abusada por essa pessoa e você vai e não acredita nessa criança nessa adolescente. Entendeu? É um pouco contraditório você viver dentro dessa realidade você querer acreditar nisso. Então, esteja aberto a entender que a qualquer momento isso pode acontecer e pode ser uma pessoa que você menos espera e uma pessoa que você ama muito. Entendeu? Então é isso. Se você também já passou por isso curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal deixe nos comentários o que você achou dessa história. Um beijo e até o próximo vídeo.